Conexões geram vida, movem o mundo, dão dinâmica à história. Conexões produzem asas, multiplicam o pão, energizam o progresso e cessam a sede. Conexões nascem num aperto de mão, numa curva, num toque, num olhar, numa palavra, numa ponte ou até mesmo de um rio. Na região do Vale do Jaguaribe, há conexões com cor e sotaque bem próprios que se reúnem diariamente em torno de sonhos. Era 1999, as vésperas da conexão do século XX com o século XXI, quando a FVJ deu seus primeiros passos. Voltando-se para a formação de professores e gestores de ensino, lançou os cursos de licenciatura em letras e pedagogia com vestibular em setembro e início das aulas em 10 de outubro daquele ano. No ano 2000, Aracati teve seus principais monumentos arquitetônicos declarados Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Em total sinergia, a FVJ pleiteou junto ao MEC a licença para os cursos de graduação de turismo e de administração, autorizados e lançados no ano seguinte. Do tripé de sustentação da educação superior, ensino, extensão e pesquisa, a FVJ já desenhava o seu projeto para a formação de líderes focada no ensino. Nos anos seguintes, a FVJ teve credenciados os cursos de letras, pedagogia, administração e turismo e sob os bons ventos do desenvolvimento que sopravam no estado e na região, passou por uma profunda mudança. Em 2006, a faculdade se tornou mantida pela União de Educação e Cultura do Vale do Jaguareve e ganhou uma nova sede, até hoje em constante expansão. E a FVJ não para de crescer ano a ano. Com base em pesquisas de mercado, a faculdade ampliou seu portfólio de cursos de graduação com Enfermagem, Serviço Social, Tecnologia em Recursos Humanos, Educação Física, Gestão Hospitalar, Fisioterapia, Direito, Farmácia e em 2015, com o campus ampliado para 5 hectares, teve autorizada a oferta do curso de Gestão Pública. A FVJ chega a cerca de duas dezenas de cursos de graduação em 2017 com a oferta de mais três novos cursos. Além de todos esses cursos de graduação, a FVJ se fortaleceu com a oferta de dezenas de cursos de pós-graduação nas áreas de Educação, Saúde, Gestão e Socioambiental, capacitando e especializando milhares de profissionais nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Assim como as conexões, o enredo dessa história é não-linear, com vários elos se sobrepondo para transformar sonhos em realidade. E as ações de extensão da FVJ mostram claramente isso. Através do núcleo de práticas jurídicas, da Casa de Pesquisa e Extensão, da Clínica-Escola de Fisioterapia e Enfermagem, em sedes com instalações que primam pela qualidade e bom atendimento, a FVJ presta serviços de assistência social e jurídica e de saúde a milhares de pessoas, contando em seu balanço social. Atividades de campo de seus vários cursos, tanto nas ações planejadas de cada coordenação, quanto através do núcleo de estágios e relações com o mercado, beneficiam a expressiva parcela da população em toda a região do Vale do Jaguarebe. No Centro de Empreendedorismo e Inovação, sempre! A FVJ tem um catalisador para tirar os projetos do papel e convertê-los em ações de grande impacto social, a exemplo da Expo FVJ, crescente a cada edição. Em 2016, realizada em parceria com a Fena Leste Sebrae, a feira contou com a participação de dezenas de expositores, apresentação de centenas de trabalhos e a presença de público em torno de 20 mil pessoas. No âmbito desses projetos, está sendo gestado o Centro de Tecnologia e Práticas Aeroespaciais CTPA, uma referência para as regiões norte e nordeste do país, atraindo formandos de outros estados, contando com vários parceiros e a potencialização do aeroporto de Aracati em área contígua à da FVJ. Já em parceria com o Instituto do Vale do Jaguaribe, a FVJ promove vários projetos. Vale Conexão, culminando com formatação de políticas de desenvolvimento sustentável, integrando os municípios em nível regional. Vale Saber, que visa impactar positivamente na melhoria dos índices de educação básica em todos os municípios do Vale do Jaguaribe. Vale Conexão Itinerante, levando cultura, serviços e palestras sobre empreendedorismos para várias localidades mensalmente e... tá valendo! Revista Eletrônica, pautada no protagonismo juvenil e nos talentos regionais, exibida pela TV Sinal e na internet, apresentada e conduzida por alunos de ensino médio e da própria FVJ. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Já dizia o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Com a motivação de inspirar a formação de líderes na base educacional, o Instituto, em parceria com a FVJ, dispõe para os municípios da região o projeto Farol da Liderança, aplicado a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Esse conjunto de ações que se conectam, sobrepõem e alternam de forma complementar, fomentam a pesquisa que norteia as ações da FVJ e subsidiam mercado e governos municipais. A pesquisa é prática diária para a otimização de processo da própria instituição, tendo em seu núcleo de tecnologia da informação um modelo de inovação através da oferta de disciplinas e cursos EAD, do ambiente virtual do aluno personalizado, da criação e implantação do software de gestão Teach in Touch e de vários outros projetos, como a gamificação de práticas acadêmicas através do projeto Exus. Todo esse processo resulta de inúmeras conexões, de olhares atentos, mãos hábeis, de ouvidos serenos, mentes bem abertas, de corações férteis. São conexões entre sonho e realidade, entre plano e prática, entre desejo e autorrealização, entre empenho e resultado, conexões do cidadão com a sua terra, do município com a sua região, de pequenos gestos com o bem de todo o planeta, conexões de alma, conexões de sonhos, conexões da gente, conexões que elevam a FVJ à constelação das melhores instituições de ensino superior do Brasil, Faculdade do Vale do Jaguaribe, FVJ, conceito 4 no MEC.